Alô, 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 salve, e aí galera, deixa eu ligar, deixa eu subir a câmera um pouquinho aqui, salve, e aí seus loucos, beleza, tranquilidade, Tiff is here, mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado pela companhia, pela presença aqui, deixa seu cripto like, tamo junto meus parceiros, bom, vamos lá, vamos comentar mais uma parada aqui, é, sobre duas coisas que tem acontecido, e isso de fato ninguém tá falando nada, né, quer dizer, tem algumas pessoas falando, mas os nossos referências em Xbox, os novos influenciadores, fãs de Xbox aí, não estão batendo na Xbox Brasil, deveriam bater, como eu sempre fiz, e muita gente fala, ai Tiff, você foi rejeitado pela Xbox Brasil, nossa, meu Deus, que triste, sempre bati neles, e sempre vou bater enquanto continuarem incompetentes, como são, como eu já disse, eles ficam preocupados só em eludelo, e essas merda aí, né, ao invés de trabalhar de fato para nós, brasileiros, nós, brasileiros, pagadores de impostos, que pagamos impostos absurdos em tudo que a gente compra, tudo que a gente adquire, tudo que você gasta na rua, você tá gastando uma boa parte disso aí, vai tudo pra imposto, e ai de você, de você reclamar, não reclame, entenda, entenda, é um xadrez, deixa eu abrir aqui, Larry, Major Nelson, né, ele anunciou aqui, saiu essa coleção, essa coletânea clássica da Disney, vem com esses três jogos, eu joguei o Rei Leão, então, esse aqui do, esse aqui é do que, mano, eu sou péssimo com desenho, galera, esse aqui é Mogli, acho que é Mogli, né, esse aqui eu não joguei, e o Aladdin eu joguei, eu só joguei a versão do, eu joguei as duas versões, né, tem a versão do Mega Drive e a do Super Nintendo, a do Mega Drive eu sei que é muito mais difícil, eu não sei qual versão que é essa aqui, se alguém puder comentar aí, podem comentar, só uma dúvida que eu tive aqui agora, e tô com preguiça de pesquisar, é, vamos lá então, então lançou essa coletânea da Disney, só que é, qual que é o X da questão aqui, a Ju até pediu, ó, pra trazer essa coleção pro Brasil, porque ela não tem no Brasil, ela tá custando 29 dólares, 29,49 dólares, e não tem a versão, não tá disponível na Live BR, né, porque a nossa Xbox Brasil tá mais preocupada com um canal de um fã, que não tem nem ligação financeira nenhuma com a empresa, né, que é lacrar lá no Twitter, ah, outra coisa que eu percebi aqui, o Larry, né, um velho aí de 60 anos, colocando rirrim no perfil dele, né, ele que é, ah, ele é o, ele cuida do setor de marketing da Xbox, usando o rirrim, mano, é um molecoide de 14 anos aqui, que tá querendo agradar essas, esses bandos de otaku, de, de, ah, mano, pelo amor de Deus, aí, eu não sei o que é pior, a Xbox Brasil que não trabalha, que fica só querendo lacrar nas redes sociais, ou a porra do maluco aqui, usando já pronome neutro, que um velho, ah, mano, é, é, ah, cara, ai, fica até louco constrindo esse, mas vamos lá, não tá disponível no Brasil, como alguns jogos também, né, e como eu já verifiquei, isso parte muito da falta de, ah, buscar, né, ter gente dentro da Xbox Brasil, preocupado com isso, em trabalhar com isso, com a desenvolvedora, é, tem muitas vezes, alguns jogos têm alguns impedimentos com relação a, a, leis do próprio país e tudo mais, mas esse aqui, joguinho Aladdin, Disney, pelo amor de Deus, né, enfim, é, e outra questão também, é, são os estoques de Series X, né, eu até comentei brincando em live, e a galera falou pra eu fazer isso mesmo, que era fazer, tipo assim, cara, eu acho que a, a Xbox Brasil, o Twitter dela, vamos dar uma olhada, faz tempo que eu não entro no Twitter dela, a Xbox Brasil, eu acho que ela deveria, é, parar de postar, ela fica postando aqui, ó, Flight Simulator já está disponível, está liberado o próximo desafio do Forza Horizon 5, Ah, Age of Empires, pense nisso, um acesso antecipado, compras de fim de ano, Black Friday, Xbox Black Friday, tá, mas e os estoques dos consoles? E os estoques do Series X? Como é que está? Aí não quer trabalhar, né, aí não estão correndo atrás, vamos, vamos, põe aí Series X para a galera comprar, mano, não adianta nada, colocou um preço muito bom, por sinal, é um preço muito bom, pelo que aquele console, esse consolezinho faz, pagar 4 mil e, quanto que está? 4 mil e 400, sei lá, cara, na moralzinha, está de graça, na moral, está de graça, porque para você montar um hardware que está fazendo o que esse bichinho está fazendo, HDR, Dolby Atmos, 4K, 120, o caralho A4, está de graça, quick resume, SSD, oh look, 4 pau, está de graça hoje em dia, se você for analisar dólar e tudo, e preço de, meu Deus, está de graça, entretanto, né, entretanto, não tem estoque, então não adianta ficar aqui postando para aproveitar a promoção de Black Friday de jogo, desafio novo no Forza, Flight Simulator, não adianta ficar aqui, e não tem Series X na prateleira para comprar, meu parceirinho, não adianta, então eu acho que a galera, eu faria o seguinte, eu faria com a galera para pressionar eles a não postarem mais nada enquanto não tiver Series X disponível, né, você vê, né, estou olhando as postagens aqui, Xbox BR postando sobre Forza, 190 likes, estava vendo umas postagens minhas, que eu fiz, cadê, fiz essa postagem aqui divulgando que eu estou ao vivo, né, a 19 horas, 300 e tantos likes, Xbox Brasil, 190 likes, tipo, é o irrelevante, né, é o falido irrelevante, mas enfim, então assim, eu acho que a galera devia fazer esse tipo de pressão maior, entendeu, todas as postagens deles falam, olha, e o Series X em estoque? Porque eles não estão falando nada, nem para eles falarem, olha, não depende da gente, depende da gringa e a gente está pedindo e não sei o que, sei lá, tá ligado? Eles não dão nenhuma satisfação, simplesmente não tem, então a gente fica a mercedo o quê? Disse aqui, olha, olha o que que acontece, isso aí é uma coisa normal, viu galera, já trabalhei em loja de videogame, sei muito bem como é que funcionam as paradas lá dentro, e o que que acontece? Os caras recebem Series X, vamos supor, uma loja, uma loja do interior, lá não sei de onde, recebe lá 30 Series X para vender, o que que eles fazem? Abrem para vender 5, põe lá, 5 pelo preço oficial, 4 mil e pouquinho, vende lá esses 5 e dá sold out, acabou, esgotado e tudo mais, e aí o que que eles fazem? Eles seguram os outros 25, seguram, e aí começa a faltar estoque, porque eles sabem que não vai ter mais estoque, porque eles estão em contato com a Microsoft e tudo mais, então eles sabem que não vai ter mais estoque do Series X, então eles seguram, para na hora que começar a faltar mesmo, não tem mais onde comprar, está tudo esgotado, aí eles começam a pingar, olha, eu tenho um aqui, mas é 6.800, olha, eu tenho um aqui, mas é 7.000, olha, eu estou com um aqui, mas é quase 8.000, 7.400, entendeu? Quase o dobro do preço oficial do bagulho, por quê? Porque a Microsoft BR está preocupada com outras coisas, está preocupado com outras coisas, hoje em dia, na verdade, esse Twitter aqui, ele é comandado por uns mexicanos lá, acho que eles até saíram fora, nem tem mais BR nesse bagulho aqui, que foi a melhor coisa, falar a verdade, mas enfim, então é isso, então a galera vai começar, tem que ficar à mercê disso aqui, disso acontecer, dos lojistas, começar a fazer isso, e aí na hora que você vê aqui um Series S, lá na loja do Mauro, o Series S estava saindo por 2.000 e pouquinho, 2.000 e, estava com um cupom de 300 reais, eu não sei se ainda tem no Mauro lá, acho que até esgotou lá, na hora que você vê um Series S por esse preço aqui, você vai falar, caralho mano, o bagulho está barato, pelo que o console oferece também, está barato, então é isso, eles estão cobrando, tem cara cobrando o Series S, o preço de um Xbox, de um Series X, então é foda mano, é foda, olha aqui, 7.000, meu Deus, 8.300, só porque o cara enfiou, o cara enfia um Need for Speed, um Gears 4, que está no Game Pass, um Gears of War 4, que você compra a mídia física dele, aí por hoje, 40 contas, o cara aumenta 500 contas aqui no preço, então assim, é foda mano, é foda, olha o outro aqui, 7.600, é foda, isso por quê? Por que está esse preço? Porque a Microsoft, o Xbox Brasil, não está correndo atrás, pelo menos para esclarecer, o porquê, desde o lançamento, não temos estoque de Series X, na loja, não temos nas lojas Series X, então ao invés de, eu acho que a galera deveria fazer um, tipo assim, cala a boca Microsoft, enquanto não tiver Series X nas lojas, eu tenho N amigos, que querem comprar, e não estão conseguindo, né, fiquem de olho no Mauro, o Mauro é um cara muito honesto, e ele, ele não põe esse tipo de preço, ele fala assim, mano, eu prefiro esgotar tudo, e vender o preço sugerido, e ter o meu lucro ali, do que ficar extorquindo a galera, e colocar lá, segurar o console, e depois colocar lá 7, 8 mil reais, para eu tentar ganhar o dobro do que eu ganharia, trip, não, dobro, o cara está ganhando tipo 5, 6 vezes mais do que ele ganharia, se ele vendesse no preço sugerido, então é isso, beleza, essa é a lei da oferta, e da demanda, que o sonista acha que, que é, que é, que é o do, eles acham que funciona assim, no, em jogos digitais, ilimitados, né, burros demais, eu fiz um vídeo sobre isso, na verdade, a oferta da demanda é isso, né, quanto mais escasso, mais caro, então quanto mais escasso o Series X está, no mercado, mais caro ele vai ficar, cabe ao que? Cabe a Microsoft, trazer mais consoles, fazer mais consoles, para vender, e aí vai, abaixar o preço, né, mas se a galera não, se ligar a isso, e começar a, pressionar forte isso, não adianta de nada, vai ficar lá, aquelas postagenzinhas, de aproveite Black Friday, novo desafio no Forza, tipo, foda-se, tá ligado? Galera quer comprar um console, e não está tendo, enfim, é, mais uma das vagabundagens aí, da Xbox BR, ao longo das, dos anos, décadas, você pode falar, na época do 360, eles eram muito bons, o Xbox Brasil era muito bom, no começo do Xbox One, também eles tentaram umas coisinhas, mas, de fato, nos últimos anos aí, é uma, um setor, completamente inútil, só vagabundo, e é isso aí, mano, beleza? Tamo juntos, até a próxima galera, fui.